Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Helena pede Clara em namoro depois de Clara finalmente terminar com o Theo. Ela diz, sabe por que eu tô com essas alianças aqui? Porque eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir para se casar comigo. Você aceita? Clara fica surpreendida e diz que aceita, mas Helena diz, brincadeira sua boba, isso aqui é um pedido de namoro. Mas eu quero me casar com você mesmo. Tchau. 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 Tchau.